Olha só, pessoal, a gente achou uma sacola aqui, ó Cheio de sapatinho de criança, só tirei pra vocês verem, olha só Olha esse tênis, que bonitinho Olha essa sandália, tá inteirinha, ó Olha essa botinha, que coisinha mais fofinha, olha só Ela tem essas manchinhas mesmo, ó Que é da Minnie, ó Tá novinha, novinha não, né? Tá bem conservada E esse tênisinho do Mickey aqui, ó Ele tá com rasgadinho aqui, ó Mas o resto tá tudo bom, ó Mas o pessoal deixou pra fora, vai chover Vai chover, né? Vai molhar, então vou guardar aqui, ó Pro Rodrigo guardar Vou colocar lá dentro também, porque vai chover Olha que bonitinha essa sandália Mas não serve nas minhas crianças Ó, tá vendo? Porque senão fica tudo ali, ó A máquina não tá cheia, ó A máquina não tá cheia, ó Que as pessoas não colocam, empurram mesmo, ó Que ela vai cair lá dentro, ó Olha lá, pra chover, olha o tempo, ó Já já a chave, ó Já tá choviscando, né? Então agora não molha mais O Rodis tá até com o... Chapéu de chuva Com o guarda-chuva ali, ó Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Achei uma botinha aqui, que eu acho que serve na Maria Clara Olha que bonitinha, quer ver, ó Olha que bonitinha Novinha Se não couber nela, vou guardar Pra ver se depois já serve, ó Que bonitinha Vou levar pra Maria Clara Tá novinha Vamos ver se a gente vê mais alguma coisa Mas roupa tem bastante Roupa, sapato, tem bastante por aqui Na chuva Procurando deixa na chuva O Rodis tá até com o guarda-chuva ali, ó Mas eu tô preparada, ó Vem até com o capa Essa blusa não molha, ó Mas tá choviscando já 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 chove Né, Rodrigo? Já já tá no quentinho Tá esfriando já Amanhã eu chico a distraula Vamos lá Não tô acreditando que a gente comprou isso aí E acho que funciona, né? Funciona Parece que a manganinha tá velha Será que é um micro-ondas? Se for, vou querer É, um micro-ondas Mas será que tá funcionando? Pode ser que sim, pode ser que não Mas e agora? Como é que a gente vai fazer pra levar isso? Que a gente tá a pé, andando, dando uma volta Então eu vou levar Então eu vou levar Se tiver funcionando A gente fica, senão a gente descarta Ah, tem uma sacola aqui Tem sapatos Não fizeram mais os sapatos Coitados dos sapatos Deixa eu ver o que tem nessa sacola aqui O que é que pode levar? Olha, o preço da cenoura Ai, não aguento Esses vasinhos aqui Pode levar Que ela não for usar Ai, que bonitinho O bolinho Olha lá, o micro-ondas funciona Agora vamos ver se ele esquenta Só não sei se ele esquenta Vamos ver se ele vai esquentar Eita, o que é isso? Nossa, quanta coisa Tem que dar uma boa limpada dele Porque ele tá com a boca ali bem enferrujada Mas é só lá dentro, ó Mas lá dentro que é o principal, né? Olha só Parece o forno, ó Olha lá como é que ele parece o forno Só que o forno, ó Não tem enferrugem nem nada, né? Tá sujinho Porque eu usei ele Que lá é sujeira Que eu usei E não limpei ainda Então Micro-ondas funciona Mas Não sei se eu vou ficar Por causa daqueles ferrujinhos ali Tem que limpar, né? Sim Limpar pra só tinta lá Não adiantar enferrujada Vamos testar o inalador Se funciona Esse aqui é o meu, ó Ó O meu funciona Porque ele tá desligado ali Mas o meu funciona É novinho A gente comprou, ó Pras crianças Esse aqui é sempre bom Até pra gente mesmo Até o sorinho Que eu tava fazendo inalação ontem, olha Esse aqui é meu, ó Agora Esse aqui foi o que a gente achou Vamos ver se ele funciona Tem até a mangueirinha dele Tem que lavar, né? Ferver as coisas tudo certinho Mas em todo caso A gente tem essa parte aqui, ó Mas É só lavar Eu tô achando Deixa eu ver Ó Funciona Ó Então o inalador funciona Olha só É branquinho O meu é azul Tem essa parte azul aqui, ó E esse aqui É branquinho Então o inalador Funcionando o inalador O que é isso aqui? Ah, alguma coisa de Uma mesinha E alguma coisa de bebê Que eu não sei o que é Já tá escuro, já E aqui tem uma cabeceira De uma cama Bem grandona, né, Rodrigo? Mas só tá ela, só Não tem a cama, não Só tá a cabeceira aqui É madeira entalhada Se eu for tirar a parte dela Aqui tem um monte de coisa, ó Mas é um monte de coisas Que não dá Nem sei o que que tem aqui De tanto de coisa que tem Isso aqui tem um sofá Tem uma caixa aqui fechada, ó Não dá pra ver, mas Acho que é uma mala Coisa de criança Tem um monte de coisa aqui, ó Um monte de imóveis Mas vai chover, ó Que dó Que dó Que é aquela ali de metal? Tem alguma coisa ali de metal? Aqui tem umas roupas Acho que é bagulho de suporte De qualquer jeito Vai ter um povo olhando aqui Umas coisas Vamos ver O que que tem aqui Ah, não tem nada Ah, tem um tapete ali, ó Vai tá molhado, ó Ai, caixas e caixas e caixas Não tem nada, não Oh, uma panela Tem uma panela ali Mas a senhora tá olhando Ah, ela pegou Mano adianteia A senhora pegou ali a panela Ô, meu Deus Ô, Rodrigo Você tá bem, né? Foi parar lá no China, ó Perdi um negócio de fazer pão Tá vendo? Todo mundo pega aí, ó Ficou Dá pra usar O povo pega Tem essa que é imigrante Que não é, né, Rodrigo? O povo acha que só os brasileiros pegam Todo mundo pega Português pega Americano pega Qualquer um pega Né Deu pra usar Qualquer um pega Todo mundo tá bonitinho Dentro de casa, ó Só eu e o Rodrigo que tamo E a mulher ali Da máquina de pão E o marido dela Que tá junto com ela Olha lá Ele tá vindo ali atrás Já fez ele carregar Tá vendo que é bom? Leva e já liga Pra fazer o pão É Tá aí Parou duro aqui de manhã, né? Mas A mulher parou ali Pra me passar Deixa eu passar Eu tenho medo Olha só O povo tá tudo em casa Domingo à noite, ó Que eu e o Rodrigão Só vem junto Só domingo Mas tem um cachorro bravo Só dia de domingo Dá pro Rodrigão Vim comigo Porque Chega tarde, né? Ele tá carregando ali A gente achou um quadro ali, ó Mostra aí o quadro Pera aí, Rodrigo Deixa eu ver o quadro aí Ó, quadrão bonito, ó Ó Cara do Rodrigão Deixa Não tem culpa, né? Que vem fazer caminhada Mentira, Nani Vim procurar lixo mesmo Vamos ver se tem um ali, ó Como é que tá vindo a senhora? Chegar lá e eu gravo Nossa, e aqui tá cheio de coisa Vamos ver Ó, eu queria um banco Vamos ver se eu vou achar um banco Ali tem um banquinho Mas não é Banco aí? Tá tendo um monte de bagunça aqui Lixo, lixo Ó, colocaram um negócio aqui Pra poder pôr óleo Olha que legal Fazem todos os lixos Tem isso aí, ó Agora Não tem nada Tem uma sacola ali Deixa eu ver O que que é isso aqui Ó, tem um tênis ali Mas acho que é brinquedo aqui, né? Deixa eu ver Eita Tem um senhor aqui, coitado Pera aí, Rodrigo Abre aqui pra mim Tem um navio aqui Da Barbie, acho que é Tem um navio da Barbie Que Deus me livre Vou nem pensar em levar isso Não, vou ter que sair da casa E deixar só os brinquedos lá, ó Parte do navio Opa, opa Cuidado, Cagone Tem um bercinho aqui, ó Pera aí Olha lá Agora dá pra ver Gente, quem compra uma coisa dessa? Olha lá, ele fazendo força Que tardinho Vou deixar ele na privacidade aqui, ó Aqui tem um bercinho Que eu não sei Ele faz alguma coisa Ele faz alguma coisa, o Bercinho Ai, que bonitinho Será que ele balança? Não? Não sei E agora, leva ou não? Acho que eu vou levar, hein? Bonitinho, né? Olha só o barco Tem até um biquíni aqui, ó Vai não salvar a vida? Olha lá Lá dentro Deixa eu desligar ele Olha essa mesa aqui Olha que mesa bonita Olha que armarinho bonitinho Ah não, é uma cômoda Ah não Ah, mas dá pra arrumar ela? Madeira pura, hein? Olha os pés da mesa Olha que mesona Mas eu acabei de desfazer De uma mesa Bem grandona Olha o Rodrigo perto dela E tem um carrinho do mercado Aqui, ó Lá do Pingo E só também E o resto é lixo Mas tá bonita essa mesa, hein? Olha que mesona boa Olha a pé dela, né? Mas a cômoda não tá toda... Não, a cômoda não dá não Vamos ver aqui Aqui sempre tem alguma coisa Mas, ai Ai, que dó Tem umas coisas aqui Uma jaqueta Olha essa jaqueta Não serve não dos meninos Ah, ali um carrinho Ah, olha Tem outra ali, ó Cavalinho Cavalinho Ai, que bonitinho Tem que pôr ali Pra as pessoas verem Ai, vou pôr ali Porque daí outra pessoa Passa e vê Ai, aqui tem um... Sei lá o quê Ai, que bonitinho Olha só Aqui um frigorito Um frigorito Um frigorito, né? E tá ali as coisas Opa Ai, tão fofinho Achei tão bonitinho Mas é pra beber, ó E a gente não achou Quase nada hoje Mas achamos micro-ondas, né? Em Roderick's O Roderick's chegou tarde Daí não deu pra gente pegar A maçadeira de pão Não é a maçadeira de pão? Como é que chama aquilo lá? É a máquina de fazer pão Máquina de fazer pão, né? E já tá chuviscando Então a gente vai embora pra casa Então a gente vai ficando por aqui Porque não tem mais nada pra gente ver E é isso que a gente Tchau Tchau Tchau